Mostramos nessa semana que Danilo Ramos Soares havia sido levado à delegacia acusado de aplicar golpe no comércio. Cheques clonados, furtados e roubados eram passados por ele em lojas e prestadoras de serviços. Depois que a imagem do rapaz foi ao ar, outras vítimas registraram o boletim de ocorrência e o prejuízo aos comerciantes já passa de 10 mil reais. Investigador Márcio fala sobre o caso. Sim, graças à excelente audiência do Canal 27, moradores da região de Rolândia e Arapongas, comerciantes nos procuraram dizendo que ele teria ido até vários comércios da cidade aqui e aplicado os golpes. Então, foi indicado para eles que viessem até essa delegacia para fazer uma representação contra o mesmo. Em alguns locais ele chegou a tentar o golpe, mas não conseguiu. Isso, tem uma loja aqui em Rolândia que a mulher desconfiou, porque já era adiantada a hora, o comércio já estava fechando e ele chegou com aquela história do cheque, que o cheque era do patrão e ele queria fazer uma compra e ia pegar um dinheiro de truco. A mulher desconfiou e não fez a venda para ele. Márcio, o que ele diz sobre tudo isso? Ele tenta se justificar de alguma forma? É, ele tenta justificar o injustificável, porque ele fala que ele também foi vítima, que pegou esse cheque de terceiro e ele é um terceiro de boa fé, o que eu acredito ser uma grande mentira. Bom, todos são mais de 10 vítimas até agora, né? Bem mais, já está chegando em 20. E o que acontece? Ele corre o risco de ser preso? Como é que é agora o andamento desse processo? É, foi instaurado um inquérito contra ele, né? E ele vai responder em liberdade. Aí depois ele vai ser apresentado ao juízo que vai decidir o que fazer com ele. Márcio, diante de todos esses fatos, fica aí também um alerta para os comerciantes em relação a esse tipo de golpe. É, o mês passado foram presas duas mulheres, no mesmo golpe, na Vila Oliveira, no mercado. Uma foi pela manhã, passou um cheque de maior valor do que a compra e resgatou o dinheiro. À tarde, ela tentou fazer isso, passando um cheque para uma amiga que foi até o mercado, mas o mercado já havia depositado o referido cheque e o mesmo foi consultado dizendo que era roubado. Aí, então, o dono do supermercado comunicou à polícia, que se deslocou até lá e deu voz de prisão a ela e a outra companheira, que, através de filmagem, foi reconhecida e identificada. Então, ficou alerta aos comerciantes. O pessoal está tentando de tudo para levantar dinheiro fácil. Vejam bem para quem vocês vendem, consultem os cheques e desconfiem.